Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Sem Deixar Rastros, Myron Boletar Livro 3 Por, Harlan Coban Em Sem Deixar Rastros, Myron Boletar revive lembranças intensas e dolarussas de seus tempos de atleta. Myron Boletar parecia destinado a uma carreira de sucesso na NBA quando uma lesão no joelho o afastou definitivamente das quadras. Agora, dez anos depois, o agente esportivo, que também atua como detetive nas horas vagas, está de volta ao jogo não para cumprir seu destino como astro do basquete, mas para desvendar mais um mistério. O ídolo Greg Downing, principal adversário de Myron na época da faculdade, desapareceu sem deixar rastros pouco antes das finais do campeonato nacional. Com a ajuda de seus fiéis escudeiros, o excêntrico Win e a ex-lutadora profissional Esperanza, Myron trabalhará infiltrado entre os jogadores para tentar descobrir o paradeiro do antigo rival. O que a princípio parece um típico desaparecimento vai ganhando contornos inesperados à medida que a investigação avança, reacendendo em Myron lembranças que ele nunca imaginou ter que reviver. Em meio ao glamour da NBA e a criminosos da pior espécie, ele vai descobrir coisas sobre si mesmo que mudarão sua vida para sempre. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!